Opa, tá fortinho. Enfim, aguentou. Aí, beleza. Agora o Rosensherkin rebentou ele, cara. Mais ou menos aqui? Tá bom. Vamos lá. Beleza. Cara, olha isso aí, mano. Puxa pra frente. Beleza. Pegou? Beleza, pegou dois, mano. Perfeito. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Alphonse, rapaziada. É o seguinte, tô aqui com mais um vídeo de antes bem, né, gente, pra vocês. Eu hoje tô aqui pra vocês uma análise barra gameplay do nosso mestre Naruto Lite, beleza? Que ele ganhou um re-kit aí recentemente. Ele e o Gara adulto, tá? E, na verdade, eu já fiz o vídeo do Gara pra vocês agora há pouco. E agora eu vou aproveitar, no caso, o Embala aqui pra fazer o Naruto também. Lembrando também que foi o nosso mestre Jardel que me prestou conta pra nós. Então, muito obrigado, Jardel, mais uma vez pela força, tá? Por ter prestado a conta pra fazer, no caso, essa gameplay barra nada pra galera. Beleza? Tamo junto. E agora partiu, né, galera? Mostrar pra vocês como é que tá o meu botão dele aqui, então. E lembrando que ele pegou o kit completo, beleza? E, no caso, o Gara lá só ficou faltando uma carta original, porque, no caso, ela é Meet to Break. A única diferença que não deu é baixar a resistência, causar mais dano. Mesmo assim, como ele tá bom antes, ele regaçou o dano, viu, galera? No moralzinho. Mas, nesse caso aqui, vamos ver o que é o narutão dele, beleza? Tá no rank SSS aqui, com os dois deckboards completos aqui, ó. 247% na verdade. Tá bastante upado já, tá louco, mano. Filézinho. As cartas que ele manteve aqui, basicamente, são cartas de 100 Outmissions grátis, beleza? Lembrando que as aqui foram de 100 milhões de download, que era uma carta paga. Já colocou aqui também. Ele colocou bastante tudo de resistência aqui, né, que você pode estar vendo aí. Então, tá com três resistências já, né? No caso, tá filézinho aqui. É um HP 146K, ataque 34, CP 7600 e defesa 67, beleza? O narutão dele tá bem fortinho, cara. Na moralzinha, bem interessante. Começar pelo kit dele, então. Essa aqui é a 4 Estrela Antiga, tá? Basicamente, causa todo o debuff do game mesmo. Pode ver que dá confusão, escuridão, selamento, lentidão e dano contínuo, tá? Só não dá paralisia essa carta que se forveu envenenamento. Então, é bem interessante. Quando você forra ela no chão. Então, vamos pra primeira carta de re-kit dele aqui, galera. Que, no caso, é a 4 Estrela. A 4 Estrela do Vapor lá. Aqui fala que vai gerar uma onda de Vapor, mas não assim, né? Causando dano. Infeliz de inimigos com dano contínuo e efeito é médio. Vai aumentar o ataque do usuário e efeito é longo. E a defesa e efeito é médio. Critical Hit e efeito também é médio. Vai recuperar a CP também do Cepa de Tempo, né? Pro personagem, Detector Armadilha. E no level 8, o Passe de Lomba é enorme. Médio passa pra longo. Adiciona o efeito de reduzir o cooldown da skill por Cepa de Tempo também. O efeito é curto. E a quantidade de CP recuperada vai aumentar, tá? É uma cartinha bem de boa, hein? Você pode ver que é bem padrão, porque ela não tem debuff, tá? Tem um efeito legal de aumentar o ataque, abaixar a defesa. Então, vai causar mais dano pra ele usar essa carta aqui. Temos aqui, então, a segunda carta dele, né? Do Rekiti que chegou pra ele. A Limit Break, beleza? Aqui fala que ele vai lançar, digamos que com o Chakra embutido nos braços ali. Três golpes no chão com a bomba da bestical do Sazen Shuriken, causando dano. Vai abaixar a defesa do inimigo e o efeito é médio. E também resistência, aniquilação, release e impacto. O efeito vai ser médio também. Vai negar efeito status aumentado do inimigo. E por um certo período de tempo ele vai ganhar invisibilidade, vai ganhar imunidade também. E vai recuperar HP. Além também de aumentar a resistência e natureza X, né? No caso, aniquilação e manipulate do personagem. O efeito é curto. Detector Armadilha vai aumentar também o dano a inimigos que estão com algum efeito status, né? E no level 8, que ele passa de médio pra longo, curto passa pra médio. E a quantidade de HP recuperada vai aumentar. Lembrando que é o Limit Break, né? Vamos ver como é que funciona aqui, então. No mais 1, cai pra 5 segundos. No mais 2 aqui, vai diminuir o tempo que o inimigo é invencivo em 3 segundos. E no mais 3, ele vai ter 30% a mais de dano contra inimigos tipo assistentes, viu, galera? Contra o tipo verde, beleza? E agora vamos pro Ultimate, né, galera? O Ultimatezinho dele aqui é arte maravilhosa, né? Ficou top demais o Ultimate aqui, rapaziada. Nossa, da hora, cara. Tá level 1 no caso aqui. Aqui fala que vai fazer um time com Sass, causando dano massivo. Vai infelir os inimigos com paralisia e selamento. O efeito é longo. Vai aumentar o ataque do usuário e o efeito é longo. Vai fazer ele invencivo um tempo de tempo. Vai aumentar também a resistência à natureza normal do game. O efeito é médio. O efeito passa de longo pra enorme. O médio passa pra longo. A duração de invencibilidade vai aumentar. Então, provavelmente, vai ser os 10 segundos. E vai adicionar efeito de infelir os inimigos com dano contínuo. Efeito é enorme, tá? E aqui temos o efeito X, né? No caso, com o refil de 7 estrelas completo aí. Vai ter 30% a mais de poder na Ultimate. E também vai ganhar resistência à natureza X do game. E o efeito vai ser enorme pro personagem, beleza? E eu falei pra vocês esse esquema dele ter, digamos que, resistência à natureza X com o refil cheio. Ficou meio esquisito, porque geralmente eles trazem nessa forma base aqui. No caso da Ultimate, tá? Sem estar com o refil cheio. Por isso que a gente acabou estranhando, tá? Lembrando que aqui tem uma espiridade, tá? De 3 segundos. Provavelmente passa pra 10 segundos do level 8. Então, pelo menos essa parte tá legal, né? Só que tem que tá level 8, né? Pra ficar mais da hora ainda, né? Agora, vamos mostrar pra vocês na prática como é que eles se saem, então. Beleza? Vou fazer ataque, vou fazer defesa e tudo mais aí. Então, partiu. Bora! Vamos selecionar ele aqui, então. Só lembrando que ele ficou meio decepcionada com ele, né? Porque, digamos que esperava uma velocidade de movimento, uma coisa por ele também. Algumas vezes que foi mais destrutiva. Mas, mesmo assim, vamos testar ele aqui. Lembrando que tá com bônus, né, cara? Foi pra 812k de poder. Tá com, nossa, um bônus violento. 293k de HP. Ataque 41 e 800. CP 15k. E defesa 94, mano. Observeu, tem que tá upado. Fora as 3 resistências aqui, né? E fora o lanche também, né? Tá com essa lanche também, cara? Então, partiu. Vamos ver como é que ele sai agora. Vamos lá. Aí, galera, vamos lá, então. Vamos ver se o Naruto tá top mesmo, cara. Porque eu já usei ele só com essa 4-estrela aqui, né, cara? Queria atingir a armadilha. Ah, beleza. É, desativar a armadilha na hora é interessante, hein, velho? Dá pra você ir combando as luzes aqui, ó. É, já limpamos a área aqui, praticamente. Só falta ali atrás. Isso aqui tem um Danzo. Vamos forrar aqui, então. Vamos chamar ele aqui, ó. Beleza, veio o Sequin aqui agora. Beleza, vamos arrebentar aqui, velho. Ainda não é que ela dá um dano violento, rapazada. Essa carta ele dá um dano violento, cara. É, beleza. O dano foi de base já. Não tinha resistência ali, pelo que eu pude ver, né? Tomou a lentidão. Só não vi se tomou o saneamento, né? Acho que a confusão aí tomou, velho. Beleza. Cara, é isso aqui, mano. É, você chama o inimigo toda hora, tá vendo? Fica bem de boa, velho. Cara, olha esse aí, mano. Cara, nem vi quem tava ali falando pra vocês, mano. Beleza. Detectar armadilha aqui. Vamos limpando, né, cara? Detectando e limpando ao mesmo tempo. Porque vai adiantando nos campanóis. Beleza. Perfeito. Essa que dá imunidade pra ele também, então fica bem interessante essa parte, né? Não depende da outra carta mais, né? Do soquinho lá. Beleza, aqui estamos natão, né, velho? Beleza, chamei ele aqui. Venci aqui. Que coisa só mata a distância também, ó. Tomou a confusão que eu vi. Cola nele aqui, ó. Limite breaks, ó, mano. Opa, tá fortinho, hein, filho? Aguentou. Aí, beleza. Agora o Rosenstreet King rebentou ele, cara. Da hora o combi que dá pra fazer com ele, rapazado. Cara, na minha opinião, é bem melhor se você fizer desse jeito que se chegar na outra carta ali, entendeu? No caso, a outra é a... A do Vapor, entendeu? Porque a do Vapor tem um controle, mas é bem embaçado se conseguir acertar. Então, nessa parte aí é bem complicada, porque não era tão válido do fim. Eu acho que eu vou lutar nele, cara. A moralzinha aqui, velho. Chamei ele aqui? Ainda não. Toma cuidado aqui, ó. Vamos forrar de novo, então, mais perto. Beleza. É, agora sim, né? Tomou os esquemas lá. Deixa eu ver se tomou confusão. Ah, tomou confusão. Beleza. Ah, na verdade... Ah, aqui é o Sasuke, velho. Eu confundi. Opa, opa, opa. Perigosíssimo. Beleza. Aí, ó. Perfeito, cara. Só ficar longe dele aqui, ó. Porque pega muito longe, né, as skills, né, rapazada? Esse bem que agora não pegou, não. É, agora pegou. Deu pra escutar ele tomando debuff ali. É uma carta que ele fica invencível também, né? Aí, ó. Tomou, velho. Tomou o Vaporzinho ali. Perdeu até o rumo. Beleza. Vamos girar perto aqui. Aí, ó. Ó o Narutão. Usou a carta errada já, mano. Ó, tomou confusão. Se lamento. Isso daqui, ó. Beleza. Beleza. Tem que tomar cuidado pra usar essa Limit Break, mano. Que ela pega bem de perto mesmo, entendeu? Então fica um pouquinho arriscado pra nós. Um personagem que não tem velocidade, então acaba complicando também. Só foi eu falar, eu ganhei velocidade, né, velho. Coisa de louco. Beleza. Ah, é verdade. Eu já levei, né, cara? Eu tô viajando. Por isso que eu assustei. E o Doutensio eu já levei, mano. Ó. Esse último golpe que ele tá no chão, dá pra ver que pega uma área bem melhor, né, velho. Agora vamos seguir a dica da galera, né, velho. Entrar o Tano aqui, ó. Mais ou menos aqui. Tá bom. Vamos lá. Beleza. Cara, olha isso aí, mano. E não tinha rim, velho. Não tinha rim. Por isso que deu pra levar todo mundo. Olha pra você ver que da hora, cara. Cara, é muito rápido, mano. Gostei, rapaziada. Falar pra vocês. Gostei bastante aí. Mas, galera, eu fui mais uma partida com ele. Que é isso que tem rim. Só pra não testar mesmo, bonitinho, cara. Pra ver como é que ele se sai contra ela também, né. Beleza. Ó, vacilei aqui já, tá vendo? Isso que usa a imunidade. Tomei na orei, que perigoso. Se bem que é uma mãozada do Naruto, é bem... É bem de boa de burlar, né, velho. Beleza. Ficar mais próximo aqui, ó. É, já tomou, mano. Já tomou aqui o selamento. Na hora, já tomou só confusão, né. É, o negócio é forrar aqui. É onde o cara nasce, velho. Aí você vem aqui e usa a testemunha de armadilha. Ah, já tomou na orei, tá vendo? Tá com a extensa? Tá nada. Tomou na orei, ó. É, só tava com a extensa confusão, né, na verdade. Beleza. Chegar bem perto aqui agora? Opa! Facilei agora, hein. Puta, filho. Achei que ia for surtar. Deu mole. Dei chance, hein, velho. Dei chance pra ele lutar, cara. Deu mole. Então, Narutão, vale do fim? Se tiver que ter resistência, eu vou passar a pura, eu acho, hein. Vamos ver. Beleza. Não sei como é que tá. Se tá com resistência. Manter bem a distância dele, cara, pra não ter perigo, né. É, tá com... Sem resistência confusão, pelo menos, né. Aí, ó. Toma. Fica bem longe aqui agora. Aí, beleza. Tomou. Cara, bom, Narutão, você consegue manter bem a distância, galera. Ó, pra você ver que maravilha. O risco dele é muito forte, velho. Ó lá, ó. Tá vendo? Beleza. Ó, tomou confusão de novo. Perfeito, velho. Deixa eu ficar mais perto aqui. Arrebentar ele aqui, né. Beleza. Perguntei o timing, velho. Aí, não deu jeito não, mano. Filé. Aqui, mesma coisa. Só não pode esquecer de usar a imunidade, né. Que eu fiz naquela hora, que fica perigoso, mano. Aqui tem o Obito. Agora é o Adulso. Beleza. Pegou? Tá com resistência. Três resistências. Mentira. Tomou confusão na última hora ali, velho. Perfeito, velho. É que negócio, rapaz. O cara não vai com três resistências, mano. Não vai tancar. Beleza. Sasuke. Tomou no olho que eu vi ali. Opa! Tá com confusão, né. E tomou o salamento também. Boa. Usar a imunidade aqui, né. Pra não ter perigo. Vai precisar. Que maravilha, cara. Da hora, hein. Vaporzinho aqui igual. Eu achei que ele ia conseguir fugir ainda. Deu bom. É, vamos ver se eu não vou ser trollado aqui por alguma armadilha de arremesso. O cara forrou bem. Mesmo esqueminha. A diferença agora é que tem uns caras mais cascuta aqui, hein, velho. Tá vendo? Tem a Rin, tem o Astra, que vai ser complicado. Mas vamos ver, né. Você tá forrando aqui antes? Aí, vamos lá. Um pouquinho mais pra frente. Beleza. Pegou? Beleza. Pegou dois, mano. Perfeito. É, que nem eu falei mesmo. Ia ficar os dois vivos mesmo. Tá ligado? Não tem muito o que falar, não. Agora, só o Naruto trolando, não é mesmo? Tá vendo? Usar a imunidade aqui não tem perigo, né. Beleza. Levou uma Rinja. Agora, torcer pro Naruto tomar a debuff, né, velho. Isso não vai complicar a minha vida. Beleza? Pegou? Vai ser embaçado, cara. Tem que... Isso, boa. Pegou? Qual, 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 qual? Isso, garoto. Perfeito, velho. Deu pra ver que dá tempo. Se você olha o mid to break, até o cara levantar, você vai lá e usa o Rasen Shuriken, entendeu? Aí, no caso, você derruba ele de novo. Então, na hora. Fera, hein. Lembrando que se o cara não tiver três resistências, mas se tiver resistência e confusão, geralmente o Naruto não vai passar o carro. Pra você ver que deu tempo de boa. É, mais ou menos. Não sobrou muito tempo, não. Mas é porque ele é mais lentão também, né, rapaz? É verdade. Ah, galera. Tamo na base do Mestre aqui. Eu coloquei o Naruto lá como suporte. Vamos ver se ele vai conseguir sobreviver, se fazer alguma coisa sozinha, beleza? Vamos torcer pra ele ser remessado aqui na Força do Ode. Isso, garoto. Ele vai enfrentar um segurante ali agora? Na verdade, enfrentando o Sasuke já? Uh! Vamos ver se ele vai dar conta. Beleza. Ó, começou a usar skill agora, hein? Beleza. Deixa eu apelar aqui já, né? Ah, já foi, mano. Ó, o Naruto tá aguentando a pancada por enquanto, rapaziada. Deixa eu botar nele aqui já? Que é outro Naruto também, né? Só que o foco não é enfrentar ele ainda, né? Na verdade, é isso mesmo. O foco não é enfrentar ele ainda. Deixa eu dar uma forcinha pra ele aqui. Beleza, é. Agora é o seguinte. Eu não sei se fui eu que fiz a boa pra ele ali ou se ele tava fazendo a boa sozinho, cara. Porque eu cheguei rebentando também, né? Quero ver se ele tem um esquema de usar skill da hora. Isso, bem que ele já tem a Rasen Shuriken que desossa, né, rapaziada? Beleza. Mudar de pra ele aqui, ó. Vamos ver agora que vai arrumar, né, velho? Beleza, tá usando skill uma atrás da outra ali. Vamos ver. Beleza. Usou o vaporzinho. Vaporzinho pra suporte não é nada interessante, hein, velho? Dá pra ver que é bem memezinho, cara. Não tem controle, né, rapaziada? É difícil o cara acertar o controle dele, mano. É, beleza. Aí deu confusão no cara por nós ali, mano. De bom. Que pegou bem no cantinho da lava aqui. Porque essa carta já é boa, né, galera? É uma carta boa pra suporte já, velho. Não tem nem o que falar. Ex-Narutão, né? Deixa eu ficar um pouquinho longe aqui. Aí, ó. Já fez a boa pra nós ali. Deu os debuff. É, o dano que ele tá ali é alto, hein, velho? Muito bom, velho. Ficar meio longe aqui. Boa. Usou o Limit Break. Ó, mano. Quando eu uso o Limit Break e depois dá o vapor, o Ex-Narutão tá forte, velho. Tá forte pra caramba. Boa. É isso aí, fi. É isso aí, o seu vacilão. Que isso, cara, né? É, vamos ver agora no tatame, né, rapazada? O que ele vai fazer pra nós aqui? Eu não vou voltar. Se eu morrer não faz mal, tá? Porque é na base do mestre aqui. Então vamos ver o que ele vai fazer pra nós aqui. Beleza. Usou essas instruikens, que é muito bom, né? Deixa o chão forrado aqui com os debuff e tal. E vai combando os outros skills junto, velho. Beleza. Cadê ele, velho? Nem sei onde ele tá. Beleza. Ó, pegou o Gara aqui. Beleza. Dá uma forcinha ali e deu debuff, cara. Bom, e agora falta o... Opa, deu mais um debuff aqui ali em cima. É por causa dessa quase cela antiga mesmo, né, velho? É muito boa, cara. Eu usei ele como suporte no ultimo muito tempo, padrão. E ele com o kit antigo, tá ligado? Acho que ele vai voltar agora, né? Narutão. Pior que não. Ele tá controlando ele lá, ó. Boa. Olha lá. Tomou. Tomaste, Narutão. Ó, tancou, velho. Tancou na visibilidade. Boa. Aí sim, hein, fi. Ó o cara. Caracas. Aí, ó. Beleza. Boa. Agora eu vou ajudar ele aqui, né, cara? Aí, beleza. Forrou o chãozinho pra nós. Ficar meio longe agora, o Narutão vai nascer querendo ir pra cima, tá vendo? Aí tomou o debuff dele, ó. Aí pra você ver, ó. Perfeito. Essa quase cela dele já é antiga, rapaziada. Já é muito boa pra falar pra vocês, mano. Muito legal. Aí, ó. O Narutão ajuda bastante, viu? E essa questão dos debuff, questão da visibilidade dele ali e tals, da hora, cara. Acho que pra suporte ele ficaria melhor se colocasse os murrinhos. Porque os murrinhos que vão pra cima da carta antiga lá, porque ele teria um controle maior pra ajudar você, entendeu? No caso, o vapor é mais pra quando for como main, pra aumentar o ataque e tudo mais ali. Mas, cara, da hora, hein, velho. Gostei. Beleza. Vamos ver se ele é top na base também, rapaziada. Vamos ver se... Opa! É, ele começou pra cima, tá bom. Tá legal. Legal e bonito. Aí, galera. O Narutão tá aqui, ó. Vamos ver se vai dar bom. Nasceu já. Beleza. Cara, ele não é tão bom assim porque é fácil furar em frame dele, entendeu? Nossa, o que que é isso aqui? Nossa, dei mole. Nossa, velho. Boa. Aí, galera. Tamo na parte do Narutão aqui de novo. Vamos ver se vai dar bom, cara. Eu tô invencível, né? Remessa nóis aqui. Quer ver se não tem armadilha aqui pra frente, entendeu? Beleza. O limite break. Beleza. Boa vaporzinho. É, ele é bem chatinho pra personagem que não tem... Quem não fura em frame, entendeu? O Narutão, nesse caso aqui, ele fura em frame na... Na biju dama. Essa biju dama aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Eu vou jogar meio aleatório aqui pra ver como é que ele se sai. É, mano. Em framezinho ele ajudando ele. Usou de novo o limite break. É, ele é bem chatinho na defesa, né, velho? Já deu pra perceber já. Vamos lá. Vamos combar nele aqui, velho. Aí, tá vendo? Bispilhado da hora. Se o cara não souber manipular, passa por contra ele, rapaziada. A não ser que chegue o Tano nele aqui. Entendeu? Aí, a conversa é outra. Porque se o seu Tano que tá usando o Razen Shuriken, você consegue passar ele de boa. Aí, ó. Já tomou o esquema aqui, ó. Tomou de boa. Foi o que eu vou controlar ele aqui, ó. Ó, vê que ele não vai aguentar muita coisa, né? Tá vendo? Mas, cara, ele deu uma segurada boa, mano. Na moralzinha. Agora, tamo aqui com o nosso Narutão mais uma vez em frente ao Tatame. E o Naruto Light tá lá dentro, cara. Vamos ver se vai conseguir tankar aqui furando o Tatame. Eu acho que não, né? Mas vamos ver. É, realmente... Cara, esse Naruto Tank aqui é bright demais. Não dá tempo, entendeu? Se não for a Rin e o Naruto Kurama, não tankes que não, véi. Agora, é o seguinte. Tamo aqui mais uma vez em frente ao Tatame. Agora, sem furar o Tatame, vamos ver se ele vai conseguir sobreviver a meu Ultimate. Beleza? Vamos lá. Vamos ver se eu vou usar uma invisibilidade pra não morrer, né? Ah, beleza. É, ele não sobreviveu, tá? Quem não sobreviveu nem foi ele, nem foi o Naruto Kurama. Foi a Rin e o Hashirama, beleza? Então, deu pra ver que ele não usa invisibilidade a longa distância, tá ligado? Ele tem que chegar mais perto pra usar o Limit to Break, por exemplo, tá? Tudo bem. Então, galera, finalizando o teste aqui do nosso mestre Naruto Light, tá? O Rikudo V2. E é o seguinte, mano. O que eu tenho que falar pra vocês sobre ele é que ele é um personagem muito interessante, sim, tá? No caso, por causa dessa 4 estrelas aqui, tá? No caso, é antigo, que tem bastante debuff. Se combando com as 9, ele vai causar muito dano. Ele pra ataque mission, se você for com o time, junto, se ele e você como o main, dando velocidade pra ele, vai ficar mais interessante ainda, porque o único ruim dele é que ele não tem velocidade, entendeu? O kit dele ficou legal, sim, tá? Ele aumenta o ataque, abaixa a resistência, abaixa a defesa, fica invencível, fica imune. Então, nessa parte fica bem interessante. Só que a carta dele, que no caso não é em frame, é esse Vapor aqui não é em frame. E essa daqui também é em frame, porém não é em frame perfeito. Se chegar algum personagem, por exemplo, na Arruto Vale do Fim, voltar em cima do seu usando essa carta aqui, você vai morrer, entendeu? Porque não é em frame perfeito. Agora, essa daqui consegue tancar um pouco, sim, porque é bastante tempo e flexibilidade, tá? Acho que fica uns 3, 4 segundos invencível. Então, dá pra tancar um ultimate da maioria dos personagens, tá ligado? Porque não fica esse tempo tudo aí, beleza? Se você usar na hora certa. Pra suporte, bem interessante também, por causa da 4-3 ali, que dá vários debuffs também, ele consegue ir causando dano, controlando a galera também. E na parte da defesa, né, ele fica bem interessante também, porque você pode ver que ele fica usando visibilidade, ele é chatão, se você tomar debuff perto dele, ele vai regaçar o seno dano, tá? Bem interessante. Lembra que lá na base do mestre não tava com bola, mas ele deu um dano violento. E tem também a parte tatame que não compensa tanto, tá? Porque ele não usa visibilidade, ele usa, digamos, que se o cara entrar de outra maneira. Agora, se for o narutão, por exemplo, que tá ultrando lá, não dá tempo de usar visibilidade, porque ele precisa chegar mais perto pra usar o limite break, beleza? Mas se caso ele conseguir, pode ser que dê um trabalho aí lá, mas ele, digamos, queria ir mais focado só pra ele e os debuffs também, que é interessante, tá? Então, basicamente, tem que funcionar, então, no caso do personagem, se vale a pena ou não ir atrás dele do Garo, cara. É um banho interessante, porém, pode ser que venha algo melhor no dia 20 também, o Sasuke Shed, o Narukage aí, ou se não, no dia aniversário, que vai ser o mês que vem, viu, galera? No dia 10 do mês que vem, mais ou menos, ele vai chegar o aniversário, 10 de maio, beleza? Muito obrigado, Jardel, pela força, tá? Vou te agradecer por tudo, então, tamo junto, falo, rapaziada, espero que tenha ajudado vocês a decidir se vale a pena ou não consumar nada neles, beleza? Então, tamo junto, falo, rapaziada, e é nóis, hein? Valeu!